Irmãos, olha o testemunho, tá chorando meu Deus do céu, por que choras mulher? Porque há seis meses eu venho lutando contra a hemorragia, todo mês ela vinha de 15 em 15 dias e assim por diante, quando foi agora o mês de dezembro, a hemorragia foi descendo, não parou mais fui aos médicos fazendo tratamento, tomando remédio, cada remédio um mais caro que o outro e nada parava aí quarta-feira, essa semana eu entrei de férias, eu falei, senhor, eu preciso ser curada eu não aguento mais perder tanto sangue, às vezes eu sentia a tortura passando e eu não conseguia mais andar sozinha, eu caía na rua aí assim que eu coloquei a pulseira, à noite é a fita só pôs a fita no pé coloquei a fita no pé, à noite minha fita saiu e eu não vi que foi de manhã, meus filhos falaram comigo assim, Wilson, cadê a sua fita? eu falei, não sei, eu deitei com ela, aí eu olhei, ela estava na cama, amarrei ela de novo aí quando eu fui ao banheiro, para honrar a glória do Senhor, a hemorragia tinha parado completamente para honrar a glória de Deus não tem mais? não tem mais, já marquei médico agora para dia 16 e eu creio que já estou curada, para honrar a glória do Senhor e hemorragia? parou, completamente quem fez isso? Jesus bate palma e dá glória, bate palma e dá glória vem cá irmã Wilson quanto tempo a senhora estava sofrendo com essa hemorragia? há seis meses nada parava? nada, nada, não tinha remédio, nada às vezes se eu ficasse agitada, ela contornava a vir de novo eu tinha que ir lá comprar mais remédio e nada estava parando aí a senhora pegou essa fita e colocou, amarrou no pé, essa fita profeta nós estamos entregando a fita profética aí foi embora com essa fita amarrada? foi embora com ela amarrada e à noite ela saiu completamente do meu pé não sei, dei aquele nozinho cego, mas mesmo assim ela desfez aí de manhã que eu levantei, que eu fui ao banheiro, a hemorragia tinha parado completamente e já há 30 dias, que esses últimos 30 dias ela estava assim direto e que não parava com nada é milagre? milagre de Deus, só ele mesmo para fazer esse milagre grande ou pequeno? nossa, enorme, que só Deus sabe o que eu passava e por que você está chorando? de alegria, porque a virada do ano, pastor quando foi 11h30 eu tive que ir embora porque minha roupa estava toda suja eu tive que esperar até apagar a luz para ir embora porque eu fiquei com vergonha mas hoje eu estou chorando é de felicidade bate palma e dá glória demais coisa forte, dá um abraço lá no pastor Léo Deus deu essa visão para ele também bate mais palma e dá mais glória irmãos eu acho que as irmãs devem entender o que essa mulher passou bate mais palma e dá mais glória que coisa fantástica eu